Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em teu braço Eu problemas esqueci Tente em pirado, gravações Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do teu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Desde que o passado vai dar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Já não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra morar comigo Não interessa O que a outra vai pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Já não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Já cansado de tanto sofrer Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão Eu tô livre Em delírio de felicidade Em soluções você me dizia Amor que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou no vulto E logo desapareceu Você se transformou no vulto Quando acordei não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam as fronhas Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não lhe ver Amor como é triste acordar E não lhe ver Vem! Nem mesmo outro rosto bonito Me faz esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Me substitui Nem mesmo os melhores momentos Nos braços de alguém Fará Com que eu seja de novo O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Por que? E uma coisa estranha Marcou nosso fim Um cara qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você E já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se ligou Se saiu por aí Se saiu por aí Se saiu por aí Eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pra gente passar E se sair por aí E já é minha cruz Que eu desapareça E eu nunca mais te procure Pra sempre esqueça Posso fazer tua vontade Atender seu pedido E mais esquecer a bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade É lento a carta Sentindo teu perfume Mas o que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco, te caço E mais o meu sonho de noite Te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba, ninguém tira E melhor sonhar na verdade E amar na mentira Tem muito mais façam pra você Tô de sucesso Aranhãozinho Aranhãozinho Oh, 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 oh Yeah, yeah Sem você não viverei Pode logo, não suporto Essa distância de você Por isso eu peço que escreva Por isso eu peço que escreva Uma carta Por favor Meu coração está pedindo Meu coração está pedindo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Devorar ou apagar o fogo Tente em pirado Gravações Porque você não molha nos meus olhos Eu vejo não tem o mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Me singa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela nem liga o som Diz que não tem nada bom Quem satisfaça o ego seu Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo E em 2002 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem me incomoda Pra lhe fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou Fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito E desse jeito eu não sou Aguentando Decida E para de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar O milho pra perceber o qual Ainda lhe amo Tentei me proibir E pensa em você E pensa em você E como desistir Do que eu mais quero ter DJ Pirado Gravações Uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva é que me dá Madrugada é solidão Parece tapiloguim Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas eu quero um tempo Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um alvo pra beber Pra que amar De arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Tentei me proibir E pensa em você E como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva é que me dá Madrugada é solidão Parece tapiloguim Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas eu quero um bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero um alvo pra beber Pra que amar Mas eu quero um alvo pra beber Mas eu quero um alvo pra beber Mas eu quero um alvo pra beber Já vi Já vi produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Eu quero um alvo pra beber Eu quero um alvo pra beber Tive pena no teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Eu quero um alvo pra beber Ela me contou Meu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Como me aceitei Um mês e pouco mais tarde Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me contou Vou-me embora dessa casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão Em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu E na curva daquela estrada Ela então sumiu E ela é como folha seca E vai onde o vento quer Eu minha negra Eu nem ganhei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenada As madrugadas Tão frias Do sereno Meu violão molhado Eu cantava em turma janela Eu era o teu namorado DJ Pirado Gravações A lua desvia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela Abria a janela e me beijava Depois de tirar Uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou Como a surpresa Só pra nas velhas Tempestade Onde está a minha alegria Já não tem mais felicidade Vou cantar outra vez Pra você Joga fora essa dor E me invade Vou chamar meu melhor amigo Pra você Fazer serenada Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala A marca desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Nem te inspirado Gravações Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esconder Pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que Mais um dia que passa E nada de você chegar E a vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Nem mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esconder Pra mim só tem você E o resto é solidão E o resto é solidão Você era a vida Você era a vida A esposa e amiga Minha namorada Você era a vida Você era na cama Minha prenda e dama Antes daquela carta Você me escreveu Deixou sobre a mesa E desapareceu Dizia tal carta Você não me amava Tinha que partir Tentei pirado Gravações E embora com o outro E eu morrendo aos poucos Para você não ir Perdido na calma Procurei minha alma Algo para lhe esquecer Fiquei na loucura Andei noites escuras Procurando por você Mas foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você E foi tudo em vão E o meu coração Sofrendo por você E há mais alguns anos Talvez por engano Você quer voltar Não tem meu perdão E o meu coração Pede pra você ficar Não vou resistir Não quero resistir E tenho que esquecer Esqueça meu drama Volte à nossa cama Venha me aquecer Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Não vá mais embora Se você for alguém Chora E esse alguém sou eu Sou eu Eu vim de longe Muito longe Bem distante E só eu sei Por quanta coisa eu passei Andei na estrada Da esperança e da saudade Pra buscar felicidade Tanta pedra eu já rolei Alei do lado Tinha um moço encantado Era poeta E tanta coisa Acreditei Menina moça Loucamente apaixonada Uma noite no alado Por amor eu me entreguei Uma criança pra cuidar E outra criança Ela chorava E tantas vezes eu chorei Tentei pirado Gravações Pegada a porta que eu bati E assim fechava E por tudo que faltava Outra vez eu me entreguei E tantas vezes Tantas coisas De tantos outros Por muito pouco Só pra não faltar o pão Vim caminhando Nas esquinas Dessa vida Amargando a dor doída Eu e Deus na solidão Quando eu pensava Que a ilusão Tinha acabado Alguém chegou Me deu a mão E me falou Que me queria Sem ligar Pro meu passado Me queria do teu lado Para construir um lar Caso comigo Casou comigo Deu seu nome Pro meu filho Aquele gesto Conquistou Meu coração Amar esse homem Minha vida Devo a ele Descobri do lado dele O valor de uma paixão E pra quem hoje Vive o que eu vivi E pra quem hoje Chora o que eu chorei Quero dizer Que após a noite Mais escura Mais cheia de amargura Outro dia vai nascer E tudo passa E tudo vai passar Não perca a fé Não pare de sonhar Pois qualquer dia A tua sorte vai mudar Outro dia vai chegar E o amor vai renascer Eu sempre avisei Ao coração Do adio A dor fica no peito Sentimento frio Esquece coração Do amor E brigadeiras Só temos a saudade Como companheira Dente em pirado Gravações Custe assim brincar Seus olhos Aqueles olhos Me perdi Naquele Olhar Custe assim brincar Seus olhos Aqueles olhos Me perdi Me perdi Naquele Olhar E agora estou perdido No amor Esse amor Inconstante E mais Amado e desamado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela nem quis mais Amado e desamado Ou paixão Errante Esquece coração Do amor De brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Chegando os teclados ao vivo Eu sempre avisei E agora são Do adio A dor Fica no peito Sentimento Frio Esquece coração Do amor E brincadeiras Só temos a saudade Como companheira Custe assim brincar Seus olhos Naqueles olhos E me perdi Naquele Olhar Custe assim brincar Seus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele Olhar E agora estou Perdido Do amor Esse amor Inconstante Demais Amado e desamado Por paixão E antes Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amado e desamado Por paixão E antes Esquece coração Do amor De brincadeira Eu quis e você quis E ela não quis mais Maranhãozinho Maranhãozinho No Maranhão Segura Josimar O cara da BR-316 Beleza amor Se não for Perdi muito Dei meu que é só Maranhãozinho Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora E talvez agora Não quer ser mais ex Passe comigo Fim de semana Em uma cabana Beleza meus abraços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dominou Dos braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dominou Dos braços DJ Pirato Gravações Toque meu rosto Se aquece em meu corpo Receba o título de mim Minha mulher Torna possível Quase impossível E só será possível Se você quiser Juro por Deus Se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até tua alma Fica apaixonada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até tua alma Fica apaixonada Como um geólogo no teu coração Desde que eu deixe o teu corpo O sem réu O sem réu Me põe a solta No teu corpo Do jeito Eu sei de muito Eu sei de muito Eu sei de muito Eu sei de muito Mano que eu tivesse o teu corpo Eu sei de muito Eu sei de muito Eu sei de muito E que eu sei de muito Eu sei de muito Eu sei de muito Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.